Tá aí o galo, ó Aí a promessa Uuuh, coisa linda Tá aí o Rubinho, Gabriel, Clóvis Aqui tem galo, né, meu amigo Ei! Ah, Nico Vem cá Vem cá Aqui, ó Vem cá, vem Aqui Isso é um adestramento, não é? Faz de conta Tem outro? Não Ah, não é?